Mulher Brasileira Coaching, crie o seu ideal É, e dando continuidade, obviamente, a essa bússola que a gente necessita aí pra poder fazer essa jornada da melhor forma possível, alcançar o objetivo Nossa querida Ana Paula de Freitas, nossa coach aqui, falando sobre autoestima Bom dia Ana Paula Bom dia Mônica, bom dia ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer novamente estar aqui ao vivo com vocês, ao vivo e a cores, né? Porque a gente faz ao vivo, mas pelo telefone E é um prazer estar aqui pra gente continuar essa caminhada, criando o ideal E hoje nós vamos continuar falando sobre autoestima O quanto é importante, né? Exatamente, a semana passada nós viemos falando sobre crenças, o quanto elas determinam aquilo que você é, o que você pensa sobre você E a autoestima, ela está interligada, ela está ligada diretamente às suas crenças A autoestima, ela é definida pela crença daquilo que eu sou, né? Aquilo que eu acredito sobre mim Aquelas pessoas que crescem achando assim, ah, você não vai ser nada E se a pessoa acreditar? Sim, aí ela, normalmente ela vem vindo uma vida acreditando que ela não é capaz Pela crença dela de capacidade, de merecimento, até mesmo de identidade E aí a autoestima dela não fica uma autoestima elevada, é uma autoestima baixa E aí ela pratica a sabotagem consigo mesma Ela acredita que ela não consegue chegar ao seu ideal Ela não consegue crescer, ela não se arrisca Desiste antes de começar, né? Exatamente, e nunca está pronta para tentar algo novo na vida Porque sempre acredita que não vai conseguir ou que não seja merecedor Isso tem muito a ver com a autoestima E aí ela realmente é influenciada pelas crenças, os seus valores, os seus traumas Eles definem a sua autoestima também Ah, então no caso, uma pessoa, como é que ela pode contornar esse problema? Porque uma vida inteira, uma pessoa que a gente sabe que muitas vezes é dentro do lar que acontece E normalmente não é por maldade É, às vezes, no momento de descompensação, os pais, ou a mãe, ou o pai, fala assim Ah, você não serve para isso E a criança, ela absorve aquilo como uma verdade, né? Sim, ela acredita que ela não mereça E ela acredita que ela não é aquilo de bom Ela não é inteligente, ou ela não é capaz E aí como é que a gente modifica isso tudo? Modificando as crenças As crenças, elas são reprogramáveis E isso é muito bom, a natureza é perfeita Porque se você colocou ali naquele chipzinho vazio Coisas que não foram a favor do indivíduo O indivíduo consegue sim, numa vida adulta Ou num momento, se os pais ainda conseguirem enxergar Tem como reprogramar isso tudo Fazendo o que? Validando, validando, se validando Entendendo que eu sou capaz sim Que eu sou bom sim E que eu posso E aí quando você transfere isso tudo Você começa a agir E aí agindo você tem bons resultados Tendo bons resultados você aumenta a sua autoestima É, porque é uma coisa autoestimular, né? No sentido... Exatamente, exatamente E o nível de autoestima, ele tem consequência nos seus aspectos de vida Seja ele pessoal ou profissional Então você, se você é um mal profissional Quando a gente enxerga um mal profissional Às vezes arrogante, inseguro Uma pessoa que, grosseira Se você olhar lá pra aquele indivíduo Ele tem uma baixa de autoestima Por isso ele faz daquela forma dali Ele quer compensar justamente a infelicidade dele nos outros E realmente não resolve, né? Exatamente, exatamente E no caso, por exemplo A pessoa, justamente, ela tá com essa... Ela tá tentando se validar nesse sentido aí Porque ela teve uma vida onde tudo foi negativo em relação a ela As pessoas diziam isso a ela Como é que ela consegue? Ela começa, como a gente faz praticamente tudo na vida Do simples pro mais complexo A gente começa com pequenas atividades pra realizar Pra conquistar esse sucesso E ir reforçando Ou não? Já vai direto no ponto? Não, a primeira coisa é identificar Eu sou desse jeito, algo está me impedindo E aí, como um exercício físico, né? A gente começa com uma caminhada Daqui a pouco a gente começa... Ninguém começa correndo uma maratona logo Então, é aos poucos Você pode até correr a maratona Mas depois você vai chegar lá no final Ou não vai chegar no final Ou vai chegar destruído Vai ter que ficar mais de um mês lá em recuperação Vai ter que se preparar A autoestima pra você reconstruir suas crenças E você reprogramar É da mesma forma É cada dia um pouco Cada dia você acordando Vendo o lado positivo da sua vida Aprendendo com aquilo que não foi tão positivo Os seus resultados negativos Você aprender com esses resultados E não ficar se culpando Se julgando Entender Que você pode sim Viver o seu ideal Você pode viver os seus sonhos E aí eu sempre passo um exercício No meu coaching Que é assim Na hora que você for lá tomar banho Olha pro espelho E fala pelo menos 10 10 características positivas suas E são características positivas Até que você não acredite que você seja Mas que você quer ser Então olha lá Olha pra você e fala Eu sou linda Eu sou magra Eu sou inteligente Eu sou uma boa mãe Eu sou uma boa profissional Eu sou alta E você vai acabar andando até mais ereta Porque você vai se enxergar Vai usar mais salto alto Vai ter a tua autoestima Pra que aquilo ali esteja acontecendo E aí você começa a Todo dia falar isso E começa a profetizar na sua vida Hoje o meu dia vai ser incrível Eu vou conseguir alcançar Todas as minhas metas do dia Eu vou ser vencedora Hoje até o final do dia Vai acontecer tal coisa Tal coisa Eu vou realizar Profetiza no seu dia E depois profetiza na vida De algumas pessoas Que são relacionadas a você Desejo bem É sempre muito bom Desejo bem Porque você já vai sair Mais leve Você já vai sair Com pensamentos mesmo positivos Porque o que tem acabado Com a humanidade É a falta de inteligência emocional É a falta de felicidade E a divulgação de coisas ruins Pra poder dar ibope Exatamente Exatamente Então assim Tá ouvindo Entrou Tá feliz Feliz da vida Entrou no carro Entrou em algum lugar Que tá falando uma mensagem ruim Tira lá do teu pensamento Sai de perto Encontrou com alguém Que tá falando já Coisas negativas Chegou a hora de você Pedir pra ir embora E se despedir Olha, tudo bem Exatamente E não surpreender Porque tem pessoas Que acham assim No caso você falou agora Profetizar Mentalizar o positivo Mas às vezes A gente não consegue Naquele dia Não se frustrar E tentar continuar No dia seguinte É Porque aí você Tá num caminho Positivo Ali Bom E aí vem alguém Ou vem alguma circunstância Da vida E aquilo dali Te tira do teu Do teu caminho Você facilmente Lembra lá Que você passou A sua vida inteira Pensando que você Não poderia Pensando que você Não é capaz E que você não é feliz Aí você começa Um caminho positivo É fácil de você Voltar pra aquele caminho Da sua zona de conforto Então assim Quando você identificar Que algo Ou alguém Não tá sendo Não tá dentro Daquilo que você Tá esperando pra você Que é a coisa mesmo Da positividade Se afasta No momento que a pessoa Tá falando Seja educado Entendeu Seja carinhoso Coloca pensamentos Diferentes na sua cabeça Se despeça E sai de perto É verdade Se você me quer lembrar agora Eu tenho uma história Rapidinho Resumidamente Meu pai me contou Uma história de um homem Que ele vivia No meio do Matagal E ele sempre ficava ali Não saia do lugar Sempre fazendo a rocinha dele E cercado de mato Certo dia Vem uma pessoa E precisou Uma indicação O fato é que ele Abriu um novo caminho E aquele outro Que ele ficou um tempo Sem visitar Se fechou E ele não conseguia mais encontrar E dali pra diante Foi só A história mais bonitinha Que meu pai me contava Mas é o tempo A gente resume aqui É uma metáfora É O seu pai contou Uma metáfora pra você De uma história De uma pessoa Que foi em busca De um novo caminho E que aquele caminho Foi tão bom Que aquele outro caminho Que era pior Que era ruim Ele criou mais E não precisou mais Daquele caminho E a gente tem que fazer isso Na vida Em relação Como você falou De autoestima Não conseguir hoje Não quer dizer Que não vou dar continuidade Amanhã Porque as coisas Não são sempre imediatas Exatamente O que é importante também É não só a gente falar Das nossas características Positivas Mas ver no outro também Todos nós Somos formados Nós nascemos Com uma essência Que é a essência Do amor Da paz E da alegria Todos nós É a centelha divina E aí nós precisamos Enxergar sim o outro Porque quando a gente Vê o outro Dessa forma A gente passa A nos ver também Então se você julga Muito o outro Tenha certeza Que você também Possui esse julgamento De si próprio Isso é baixa de autoestima Então muito cuidado Com os julgamentos E tentar mesmo Passar essa positividade Esse lado positivo Para o mundo Porque o mundo Está carecendo disso É porque jornal A gente pega E tem que espremer E sai sangue E se deixar Exatamente Lá em casa Eu já nem assisto Mais TV aberta É porque a gente Vai mudando Eu adoro rir Então eu já ponho Para rir E pronto Passo de rir É isso aí Então amanhã A gente continua Também com autoestima Amanhã a gente continua Com autoestima Então gente Olha Então fique atento Lápis e papel na mão Sempre para fazer as anotações E dar um novo rumo A sua vida Fechar aquele caminho Que não serve Abrir um novo destino Para você ser feliz Com a nossa coach Ana Paula de Freitas Obrigada Eu que agradeço Mônica É muito bom Estar aqui com você novamente Eu pretendo Semana que vem Estar aqui novamente Dando um pouquinho mais Acrescentando para esse quadro Maravilhoso Que é criar o seu ideal Para a mulher brasileira Oba E hoje ela vai ter maratona Então só entrar na sua página Também procurar Ana Paula de Freitas Na internet Na internet está lá Facebook Instagram A Paula Underline Mastercoach E podem entrar Em contato com a rádio Tem o meu contato A igreja Exatamente Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você